E aí, galera, e olha quem tá do outro lado! A galera da Forfã! E aí! Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui pra dizer pra vocês, pra mostrar pra vocês o que foi essa viagem de julho de 2013. Não é isso, né? É verdade, é uma viagem recheada de... Emoção! Sorriso! Animação! Boas tendências! Diversão! Alegria! Amizade! Alegria! Sonho! Bons momentos! E tudo isso reunido é o que você vai assistir agora, né, João? E com certeza vai ser muito bacana! Porque a viagem é Forfã! E com a Forfã... É mais legal! Uhuuul! Forfã é mais legal! Forfã é mais legal! Forfã é mais legal! É muito mais legal! Forfã! Fofan é mais legal Viagem perfeita Galera bonita Viagem incrível Inesquecível Fofan é mais legal Fofan é mais legal É muito mais legal Fofan é mais legal Fofan é mais legal Fofan é mais legal Fofan é mais legal Galera animada No mundo da magia Balada, agito e festa É 100% alegria Fofan é mais legal Fofan é mais legal É muito mais legal Fofan é mais legal Fofan é mais legal Fofan é mais legal Fofan Aqui é mais legal Fofan é show de bola Fofan é sem igual Viajar pra Disney com a Fofan Fofan é nota mil Fofan tem a galera Mais bonita no Brasil Fofan é mais legal 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 Até a próxima!